Agora nós vamos conhecer mais um exemplo de empreendedorismo e esse vem de uma oficina de arte. Confere aí. Sebrae você! Uma garrafa pet demora cerca de 400 anos para se decompor na natureza. A mesma garrafa pet pode passar despercebida por você em uma cadeira, por exemplo. Essa já ganhou prêmios. Você deve estar se perguntando onde está a garrafa pet, não é? Ela foi reciclada e virou o revestimento vermelho. Essa outra cadeira do mesmo modelo é feita de polietileno de alta densidade. Nada mais, nada menos que sacos plásticos de supermercado. Aí estão dois belos exemplos do que é ecodesign. As duas cadeiras são criações do Alex Montalberto, artista e designer premiadíssimo, desde a década de 80. Foi um prêmio na escola ainda, em grupo. Nós tiramos primeiro lugar nacional em desenho de imobiliário. Foi um prêmio que foi concedido na 5ª FENAVEN, a Feira Nacional do Mercado de Móveis. Além dos móveis, ele também faz esculturas, de troféus sob encomenda a peças de decoração. Essas, por exemplo, são vendidas em lojas de todo o Brasil e até do exterior. Eu sou mais conhecido, no meio do design, como projetista de móveis, apesar de a gente já ter feito várias coisas. Mas o que eu considero que norteia realmente são as artes plásticas, porque eu sempre, desde menino, fui escultor. Eu usei muitas técnicas e uso muitas técnicas de escultura para desenvolver os móveis. O diferencial, além do design, claro, é também a sustentabilidade. A madeira é de reflorestamento e o metal, reciclado. O meu trabalho atual, nas peças de imobiliário e nas peças de decoração, defende e tenta divulgar o processo do ecodesign, que é projetar produtos defendendo a natureza. Então, a gente usa materiais e processos sustentáveis. A demanda é grande, por isso, Alex tem dois funcionários. Ou seja, além de artista plástico, designer e artesão, ele também é empresário, desde 1996. E até na área de gestão, Alex é premiado. Em 2009 e 2012, recebeu o prêmio Top 100 Sebrae de Artesonato. Oswaldo de Artesonato Oswaldo de Artesonato E aí